Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática hoje fazendo mais um vídeo sobre proporção direta e aí nesse caso a gente vai direto para o exemplo, 50 peças pesam 440 kg, qual o peso de 20 peças? Então nesse caso aí, se 50 peças pesam 440 kg a gente precisa saber o valor unitário, ou seja, dividir 440 kg por 50 peças, então nesse caso uma peça pesa 8,8 kg, então cada peça pesa 8,8 kg, então nesse caso como a gente quer saber o total de 20 peças, é só multiplicar 20 vezes 8,8 que vai dar o total de 176 kg então esse aqui é o resultado referente a quantidade de peças indicadas, ou seja 20 peças pesa o total de 176 kg, já que uma única peça pesa 8,8 kg, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu!